Esse vídeo tratará sobre a polarização da radiação automagnética. Esse será apenas um vídeo introdutório, onde teremos os aspectos principais sobre o que é a polarização e os tipos de polarização, como a linear, circular ou elíptica. E vamos mostrar heuristicamente o que corresponde a uma radiação polarizada. Quando você tem um campo elétrico, onde você fala que o campo elétrico tem uma amplitude, tem uma direção, se propaga em outra direção, isso você está representando apenas um fóton ou um pacote de fotos que tem aquela característica. Nós já falamos em aulas anteriores que quando você tem um certo grupo de fotos com a mesma fase, você consegue utilizar aquele campo elétrico, aquele número de ônibus, aquela frequência e aquela fase para representar aquele grupo de fotos. Então, imagina agora se uma fonte totalmente não polarizada ou polarizada aleatoriamente. Pode pegar uma fonte térmica ou até o próprio Sol. Você não consegue representar toda aquela radiação com apenas uma expressão do campo elétrico. Inicialmente, se você tiver um Sol policromático, então jamais poderia. Mas se você colocar um fio que está passando somente um comprimento de onda, vamos falar assim, toda aquela radiação que está passando está passando não polarizada. Ou seja, todos aqueles fótons com aquele único comprimento de onda, eles estão passando em diferentes orientações do campo elétrico. Então, considere que você tem a sua fonte, por exemplo, nosso Sol, onde você tem várias reações termos nucleares e aqui você tem a radiação saindo. Aqui você tem vários comprimentos de onda sendo emitidos sobre uma grande faixa espectral. Se nós realmente agora filtrarmos essa radiação e deixarmos passar apenas um lambda, ou seja, um lambda médio ou uma frequência a 1 média, você poderia escrever este campo elétrico como o módulo dele, né? E0. Se o eixo de propagação para cá está na direção K, então seu E0 vai ser aqui um cosseno. Cosseno de KZ menos ômega T mais uma fase, que eu vou chamar de Y0. Então aqui vai ser um K médio, um ômega médio. Isso aqui representa apenas o módulo. Se você realmente quiser escrever o campo elétrico vetorialmente para esta radiação supostamente monocromática e você pode até restringir no tempo e no espaço. Vamos imaginar que os fótons que estão passando aqui vêm de uma pequena região, DX, e sobre um pequeno elemento, DT. Isso faz com que a fase associada a este pequeno pacote de ondas ela é constante, então aquele Y é constante. Mas mesmo assim, nessas condições particulares, essa expressão aqui ainda não consegue representar corretamente aquele campo elétrico que está saindo daquela fonte. Você precisa fazer uma visão frontal para você melhor entender. Vista frontal, então aqui você tem o seu eixo I, aqui J, e o K está saindo do plano da lousa. Um fóton desse pequeno pacote de ondas aqui que está saindo daquela região do Sol, um fóton vai estar oscilando nessa direção aqui. Um outro fóton pode estar oscilando nesta aqui, e mais um outro aqui, e mais um outro aqui, e um outro aqui. Então significa que o seu campo elétrico final, total, ele vai ser uma somatória de vários campos elétricos que estão se somando aqui. E isto vai gerar o quê? Uma fonte não polarizada. Se você quiser uma fonte polarizada, o que você precisa adicionar aqui? Você precisa adicionar um polarizador, e esse polarizador a gente vai ver com mais detalhes, mas ele vai filtrar, ele vai absorver a maior parte da radiação e transmitir a radiação apenas em uma única direção. Se você colocar esse polarizador, agora você pode ter, por exemplo, esse polarizador pode ter uma certa orientação, eu vou colocar um caso mais genérico aqui, e esse polarizador vai ser um polarizador linear, então ele pode transmitir apenas o campo elétrico nessa direção, onde aqui é o nosso I, aqui é o nosso J. Como que você consegue agora representar esta onda? Então você pode representar este campo elétrico, que está se propagando na direção Z, como uma componente na direção I, E0x, onde aqui vai ter um cosseno de Kz menos ωt, mais uma componente J com amplitude E0j, cosseno de Kz também menos ωt, e aqui você vai ter uma fase, uma fase associada. Eu vou escrever de um lado só, eu poderia colocar duas fases, e aí você tem que saber a diferença das fases, mas aqui vamos colocar só uma fase Y. Se o nosso Epson for igual a zero, 2π ou 4π, nós teremos uma representação, nós teremos o campo elétrico com uma representação linear aqui. Significa que quando isso for, quando o Epson for esse valor, eu posso escrever o meu campo elétrico como um IE0x mais um JE0y vezes cosseno de Kz menos ωt. Com esta expressão aqui, veja que assim como o cosseno oscila de um valor máximo para um valor zero, para um valor mínimo, eu estou com o meu campo elétrico oscilando ao longo deste eixo. Se par em um outro caso particular, nós temos que meu Epson vale mais π ou 3π, você vai ter aqui um termo, você vai ter o seu E de z de t similar, mas agora seu I0x vai ser menos JE0y cosseno de Kz menos ωt. Quando você tiver agora isso, você ainda vai ter ainda uma representação linear, só que agora enquanto que o seu I for máximo, o seu J é negativo. Então I positivo e o J negativo, você está para cá. E quando o seu I for negativo, o J vai ser positivo, então estará para cá. Isso faz com que o seu campo elétrico agora só auxile ao longo desta direção. Uma outra configuração em que a polarização pode ter é chamada de polarização circular circular ou ainda uma polarização elíptica. As duas são diferenciadas apenas por quando os componentes do campo elétrico, direção X e Y, são iguais, então você vai ter uma polarização circular, ou quando isso for diferente, você vai ter uma polarização elíptica. isso acontece quando? Quando você tem o seu campo elétrico, quando você tem esse Y sendo menos π sobre 2 ou mais π sobre 2, você vai fazer com que esses campos elétricos, essas componentes E0x aqui, elas se alternem entre máximos e mínimos e fora de fase. Para o caso particular de Y menos π sobre 2, você vai ter em algum momento com T igual a zero, com o campo elétrico aqui nessa direção. Com o passar do tempo no outro valor, você vai ter o seu campo elétrico resultante para cá. Nesse momento aqui, o seu E0x vai ser zero, esse E0y vai ser diferente de zero. Num terceiro tempo posterior, o seu campo elétrico resultante vai estar aqui e num quarto tempo posterior vai estar aqui. Então, significa que o seu campo elétrico resultante aqui, de Z e de T, da sua onda se propagando na direção K, ele está oscilando de maneira circular, no sentido aqui, especificamente aqui no sentido horário. Quando essa fase for π sobre 2, você vai ter o mesmo comportamento, só que agora o seu campo elétrico, ele vai rotacionar no sentido anti-horário. Isso é polarização circular no sentido horário e anti-horário e caso o seu E0x seja diferente de E0y, o que você vai ter? Uma polarização elíptica. E como você representa isso? Da mesma maneira, quando você tem agora o máximo para o campo elétrico, na direção I, o máximo para a direção J, isso faz com que a sua rotação ela seja da mesma maneira, só que agora a trajetória deste campo elétrico aqui, ela vai ser tal em que vai representar uma elipse, não mais um círculo. e no caso o anti-horário também. Você vai ter então aqui um sentido anti-horário ainda, mas com um formato de uma elipse. E essa forma dessa elipse vai depender da amplitude dos campos elétricos máximos na direção X e na direção Y. Isso aqui eu estou apenas mostrando de uma forma para se visualizar antes de você entrar na disciplina. Para a próxima aula, o próximo vídeo subsequente a esse, ele vai tratar com mais detalhes as contas relacionadas a como você consegue expressar um campo elétrico linear, circular e elíptico.